Tá estourado é tocar em todo lugar, no rádio ou na TV, mas sem preços apagar No carro do boy, no carro da patricão, no camelô, na esquina e no bar Tá estourado é fazer show, ganhar dinheiro, ver a música do trabalho, tocar no ato no coteiro Tem banda aí que tá entrando em despeiro, mas quando o porra não quer, pode derramar dinheiro É muito fácil dizer, tá estourado é difícil ter dinheiro e andar de carro importado É muito fácil dizer, tá estourado é difícil ter dinheiro e andar de carro importado Na onda do Lambadaço É, chega pra cá galerinha na onda do Lambadaço Se bora Tá estourado é tocar em todo lugar, no rádio ou na TV, mas sem preços apagar No carro do boy, no carro da patricão, no camelô, na esquina e no bar Tá estourado é fazer show, ganhar dinheiro, ver a música do trabalho, tocar no ato no coteiro Tem banda aí que tá entrando em despeiro, mas quando o porra não quer, pode derramar dinheiro É muito fácil dizer, tá estourado é difícil ter dinheiro e andar de carro importado É É, vem, 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 vem comigo, na onda do Lambadaço Essa é a onda do Lambadaço que tá estourada em todo o Brasil O Lambadaço Gatinha, 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 eu quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, eu quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, 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 eu quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, eu quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, eu quero ver você fazendo a dança da motinha Pra que tirar essa onda de menina patricinha, quando vê o som da moto fica toda sonhadinha Com a saia bem curtinha e o pai tá no corpão, sentada na garupa chama logo a atenção Pra quem tira essa onda de menina patricinha Quando vê o som da moto, fica toda sonhadinha Cercutinha meio baita de corpão Sentada na garupa, chama logo atenção Ela fica tão bonitinha Quando mexe a bundinha Ai menina sonhadinha Na minha moto vai dar uma voltinha Rã, 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 rã Rã, 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 rã Tá legal galadinha, vem, vem Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazendo a dança da motinha Rã, 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 rã Rã, 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 rã É, chega pra cá galerinha na onda do lambadaço Se bora Roda, 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 roda o copo na cabeça Roda, roda, desce na terra o som rodando o copo na cabeça O copo na cabeça, o copo na cabeça O copo na cabeça, desce na terra o som rodando o copo na cabeça É sucesso lambadaço pra você Rema, rema capitão O lambadaço A galera chegou, tá todo mundo animado Galera se ensina, o limpio tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando mamadaço, rocha, dera, dera, dera A galera chegou, tá todo mundo animado Galera tá ensina, o limpio tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando mamadaço, rocha, dera, dera, dera Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Descendo até o som rodando o copo na cabeça Eta, eta, mulherada biba Eta, eta, mulherada biba Eta, eta, mulherada biba Descendo até o som rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Descendo até o som rodando o copo na cabeça Roda, roda Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda Dá-lhe lambadaço É isso aí galerinha massa, leve o som do lambadaço com a sua cidade, hein? Pelos telefones 75830 5362 ou 749947958 A galera chegou, tá todo mundo animado, galera tá em cima, o lipinho tá preparado A mulher anda bebe, roda o copo na cabeça, dançando lambadaço a rocha beira, beira, beira A galera chegou, tá todo mundo animado, galera tá em cima, o lipinho tá preparado A mulher anda bebe, roda o copo na cabeça, dançando lambadaço a rocha beira, beira, beira Eta, eta, a mulher anda beba, eta, eta, a mulher anda beba, eta, eta, a mulher anda beba Descendo até o som, rodando o copo na cabeça, eta, eta, a mulher anda beba, eta, eta, a mulher anda beba Descendo até o som, rodando o copo na cabeça Descendo até o som, rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça, roda, roda o copo na cabeça Descendo até o som, rodando o copo na cabeça Venda, renda, capitão Lambadaço Alô, galerinha massa de Salvador, chega pra cá, vamos curtir Alô, feira cinco Na onda do Lambadaço É, derruba É o Lambadaço, galera, se joga Balance no A, no V, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer bem, meu é o prazer Meu corpo, teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Balancinho, A, no V, no C Balancinho, bebê Você precisa conhecer bem, meu é o prazer Meu corpo, teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Na onda do Lambadaço Lambadaço Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Chega pra cá galeria na onda do Lombardaz Carro de apaixonado tem que ter o som Vai chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha e escuta o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Vai chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha e escuta o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som É, 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 é o Lombadaço galera O Lombadaço na onda do Lombadaço É sucesso Lombadaço pra você Rema, rema capitão Dá-lhe Lombadaço Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não te quero mais No começo foi bom, nossa vida mudou Nosso amor, o encanto acabou Eu confesso que errei, porque me dei demais Mas eu nunca traí você É tarde demais, pra mim tanto faz Eu sei que vou te esquecer, eu sei que vou te esquecer Eu não quero mais alguém que me trai Eu sei viver sem você, eu sei viver sem você Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e eu não te quero mais Me esqueça e não No começo foi bom, nossa vida mudou Nosso amor, o encanto acabou Eu confesso que errei, porque me dei demais Mas eu nunca traí você É tarde demais, pra mim tanto faz Eu sei que vou te esquecer, eu sei que vou te esquecer Eu não quero mais alguém que me trai Não sei viver sem você, não sei viver sem você Você joga Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais É sucesso Lambadaço pra você Rema, 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 capitão Na onda do Lambadaço Foi o seu amor que me deixou tão bobo Seus carinhos precisam de novo Vem que eu quero te beijar Te levar pro céu Sem o teu calor estou ficando louco Eu juro sem pra gente esquecer um pouco Vem que eu quero mais Vem que eu quero te beijar Te amar, te amar Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Não sou tanto mais viver sem você Esse vazio é sobre só de sofrer Venha me livrar da dor Do seu amor, amor Nesse desespero que me invade Fiz essa canção Pra estraçar o meu coração Te provar do meu amor, 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 amor Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego Cuida, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Meu coração Entrago a ti Não suporto mais viver sem você, esse vazio só me faz sofrer Venha me livrar da dor do seu amor, amor Nesse desespero que me vale fez uma canção Pra expressar no meu coração, te provar do meu amor, 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 amor Vem dar, cuida de mim, só me faz ir Meu coração, entrego a ti, cuida de mim, só me faz ir Meu coração, entrego linda, cuida de mim, só me faz ir Meu coração, entrego a ti, cuida de mim, só me faz ir Meu coração, entrego a ti Quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode entender quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode entender Na onda do lambadaço Se eu soubesse que às vezes o amor machuca feito um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que é razão, mandasse, não caia no seu jogo Mas como fui tão pouco, deixei acontecer Quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode entender quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode entender o amor, amor Se eu pudesse te apagar do pensamento, como a curva de uma garganta Eu nunca falava de você Se eu tivesse uma bola de postal, veria que só ia me fazer sofrer Se eu soubesse que às vezes o amor machuca feito um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que é razão, mandasse, não caia no seu jogo Mas como eu fui tão pouco, deixei acontecer Quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode entender quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode entender quando a gente se apaixona, fica certo de mudo Só o coração pode entender o amor, amor Só o coração pode viver Chegando mais uma praça com seu coração Na onda do lambadaço Sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Sou digitais em mim Não peça para que eu esqueça Sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Sou digitais em mim Não peça para que eu esqueça Vem comigo, ó Senhor! Porque você me deixa tão solta Apertendo a cabeça assim tão longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo tá vazado sem você por aí Me beija sempre aqui pra perder Estou a mesma as vozes toca em ti De cara a cara entender Meu mundo girando sempre como de ti Eu sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Sou digitais em mim Não peça para que eu esqueça Eu sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Sou digitais em mim Não peça para que eu esqueça O lambadaço O que você me deixa tão solta Apertendo a cabeça assim tão longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo tá vazado sem você por aí Me beija sempre aqui pra perder Estou a mesma as vozes toca em ti De cara a cara entender Meu mundo girando sempre como de ti Eu sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Eu sou digitais em mim Não peça para que eu esqueça Eu sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Eu sou digitais em mim Não peça para que eu esqueça Eu sou digitais em mim Agora me perdem na cabeça Deixou digitais em mim Não passa para que eu te esqueça Deixou digitais em mim E agora eu me perdi na cabeça Deixou digitais em mim Não passa para que eu te esqueça Chegando mais uma pra tocar seu coração Na onda do lambadaço Na onda do lambadaço Chegando mais uma pra tocar seu coração Irai, você que falou Mas o dia passou e o tempo não parou Eu tô aqui, confesso, fraquejei Muito tempo chorei, só Deus sabe o quanto sofri Não fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Vê se sai do teu pé, eu faço o que eu quiser Irai, eu quis afarria Tomar todas no bazar Pra namorar o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro que sou de ninguém Se eu quiser afarria Tomar todas no bazar Pra namorar o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro que eu não sou de ninguém Vem! Na onda do lambadaço E daí, você que falou E o dia passou e o tempo não parou Eu tô aqui, confesso, fraquejei Todo tempo chorei, só Deus sabe o quanto sofri Não fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Vê se sai do meu pé, eu faço o que eu quiser Vem comigo E daí, se eu quiser afarria Tomar todas no bazar E pra namorar o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro que eu não sou de ninguém Se eu quiser afarria Tomar todas no bazar E pra namorar o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro que eu não sou de ninguém Na onda do lambadaço Lambadaço Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê E é ciúme, ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você Se você Põe aquele Se eu me sinto Lindo E alguém olha Pra você Eu digo Que já não gosto dele E você não vê que ele Está ficando demodê Mas é ciúme 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 de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Esse telefone Que não para de tocar Está sempre ocupado Quando eu penso Quando eu penso em lhe palmar Quero então saber Logo quem me telefondou O que disse O que queria E o que você falou Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme 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 de você Ciúme de você Ciúme de você Mas é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme 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 de você 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 Alô, galerinha massa de Salvador, chega pra cá, vamos curtir!